Olá, gente! Tudo bem com vocês? Natasha aqui com mais um vídeo de matemática. Esse daqui, então, exercícios sobre equações exponenciais, mas agora em forma de problema. Então, a gente tem que dar uma pequena interpretada antes de sair resolvendo, não é igual aquele outro lá. Aproveita para deixar o seu like aí e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Bom, ok. Então, vamos ver o que fala o problema. O número de bactérias de uma cultura até horas após o início de certo experimento é dado pela expressão n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então, gente, o t marca quantas horas passou. Ele quer saber qual é o t que o n de t dá esse valor. Então, eu quero saber qual é o t. t vale quanto? Para que eu tenha um n de t igual a 38.400. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai trocar esse 38.400 aqui no n de t. Bem simplesinho. 38.400 igual a 1.200 que multiplica 2 elevado a 0,4t. Agora, eu vou passar esse 1.200 aqui dividindo. Então, eu vou ficar com 38.400 dividido por 1.200. Isso vai ser igual a 2 elevado a 0,4t. Posso cancelar dois zerinhos aqui. E aí, eu preciso fazer essa divisão. Então, 384 dividido por 12. 38 por 12 vai dar 3. 36 para 38,2. Abaixando 4. Aqui vai dar 2. O resto é 0. Só que agora, eu vou escrever a primeira parte ali primeiro. 2, para ficar mais bonitinho, elevado a 0,4t. Deu 32. Aí, que a gente viu na aula passada, a gente vai ter que decompor o 32. Vou fazer de novo aqui, caso vocês não lembrem. Então, 32 por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, acabou. Conta quantos tem aqui. Temos 5 números 2. Então, significa que, nesse valor aqui, de 32, nada mais é do que 2 elevado a 5. Quantas vezes apareceu na decomposição? Bases iguais, eu vou cancelar. E ficamos com os expoentes. 0,4t igual a 5. Então, t eu vou passar dividindo 0,4. 5 dividido por 0,4. Então, vamos fazer aqui. 5 dividido por 0,4. Poxa, divisão com vírgula? Tranquilo, gente. Essa aqui é fácil. Primeira coisa, igualar as casas. Aí, eu cancelo as vírgulas. Então, é a mesma coisa fazer 50 dividido por 4. 5 por 4 vai dar 1. Sobra 1. Abaixa o 0. 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, sobra 2. Chegou aqui. Não vou usar o resto 2. Então, ponho uma vírgula. Desço um 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Então, o t aqui é igual a 12,5. Isso são horas. Então, vamos voltar para o exercício aqui. Depois de 12 horas e meia, essa cultura de bactérias que dava por essa fórmula vai ter a quantidade de 38.400 bactérias. Então, através dessa fórmula, a gente consegue descobrir quantas bactérias tem. Só que elas vão aumentando em uma proporção um pouquinho diferente das habituais de outros problemas antes das equações exponenciais. Vamos dar uma olhada em mais um exercício. Bom, o exercício 2, então, ele fala de juros compostos. Fala assim, chama-se montante M, a quantia que uma pessoa deve receber após aplicar um capital C a juros compostos a uma taxa I durante um tempo T. O montante pode ser calculado pela fórmula M igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. E ele dá a situação aqui. Aqui, o capital aplicado é 200 mil reais a uma taxa de 12% ao ano durante 3 anos. Pergunta qual é o montante no final dessa aplicação. Então, gente, dois detalhes que você tem que tomar cuidado em problemas de juros compostos. Primeiro que o I, que é a taxa de juros e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Tipo, ano, mês, tá? Então, aqui vai 12% ao ano durante 3 anos. Já está certo. Só que esse I aqui, que ele fala que é 12%, ele tem que estar em número decimal, tá? 0,12, então, significa 12%. Aí, basta trocar, tá? Então, ele quer saber qual é o montante. Vou usar na fórmula aqui de cima. Vou substituir. O capital C é 200 mil. Então, vou pôr aqui 200 mil, que multiplica 1 mais o I, que é 0,12, elevado a T, que é de 3 anos. Então, elevado a 3. Então, ficou montante igual a 200 mil. Aí, 1 mais 0,12, vai dar 1,12, elevado ao cubo. Gente, 1,12 ao cubo, para fazer a multiplicação na mão, ela vai ser um pouquinho demorada. Provavelmente, vai ser um exercício de vestibular, não me lembro. Mas, normalmente, o exercício fala assim, ó, dado 1,12 elevado ao cubo é igual a tal. Para você não ter que ficar fazendo, porque, às vezes, esse expoente, ele é muito grande, tá? Então, eu vou para a calculadora, tá bom, gente? Se fosse um vestibular, a gente teria que fazer na mão. Mas, aqui, a ideia é mostrar como faz o exercício, senão fica camelando aqui, né? Então, 1,12 para fazer cubo, eu aperto isso aqui, ó, x elevado a y. E aí, eu coloco o expoente que eu quero. Então, tá, deu esse valorzinho aqui. Deixa eu jogar para cá para copiar. Então, o meu montante deu 200 mil, que multiplica... Ah, gente, vamos fazer direto aqui? O número ficou meio grande, né? Então, isso daqui, eu vou multiplicar por 200 mil. E aí, chegamos no resultado, tá? Então, o montante deu 280 mil, 985 reais. Se quiser pôr um ponto aqui só para se localizar melhor. E 60 centavos, então, é assim que funciona juros compostos, tá bom? Então, precisa de equações exponenciais. E, dependendo do que você for precisar calcular, vai precisar de logaritmo também. Vamos fazer o terceiro e último, então? Terceiro exercício. Gente, eu coloquei errado aqui, ó. 1, tá? Era para ser 3 aqui. Foi mal. Era para ser 3, gente. 3 aqui, ignora isso aqui, tá? Com a seca, estima-se que o nível da água em metros em um reservatório daqui a t meses seja n de t igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2t. Ó, se tiver de pequeno aí para vocês, ó. Menos, tá? Cuidado aí. Pergunta. Qual é o tempo necessário para que o nível da água se reduza à oitava parte do nível atual? Toma cuidado com essa oitava parte aqui. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, se ele quer saber qual é o t para que o nível da água seja 1 oitavo da atual, tem que saber a atual. Então, o nível atual que ele diz aqui é quando o t vale 0, né? Que, tipo, é hoje. Então, calcula primeiro um n de 0. Vai dar 7,6. Multiplica 4 elevado a menos 0,2 elevado a 0. E aí, que vem o seguinte. O 0, na hora que multiplicar ali, ó, vai dar 7,6. 4 menos 0,2 de 0 dá 0. Só que 4 elevado a 0 é 1, né? Então, 7,6 vezes 1, que dá 7,6. Então, hoje, o nível da água é esse. E aí, qual é a oitava parte? Esse oitava parte aqui, ele... Cuidado, não vai pegar e dividir por 2. Você vai deixar indicado assim, ó. Oitava parte sobre 8, tá? Então, eu quero saber qual é o t onde o n de t tenha esse valor aqui. Então, no lugar do n de t, eu vou usar 7,6 sobre 8, igual a 7,6. E aí, por isso que eu não fiz a divisão aqui. Você pode até fazer dar certo, tá? Só que a sua conta vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas vai dar certo do mesmo jeito. 4 elevado a menos 0,2t. Agora, esse 7,6 que multiplica a minha potência, eu vou passar dividindo. Então, eu tenho aqui em cima o 7,6 dividido por 8. Aí, esse cara passa dividindo. Então, ele vem aqui embaixo multiplicando o 8, que já está embaixo, tá? 7,6 igual a 4 elevado a menos 0,2t. Por que eu fiz isso, gente? É para poder cancelar 7,6. Lembrando que aí vira 1 aqui, né? Vou escrever esse primeiro lado da equação primeiro. Então, 4 elevado a menos 0,2t deu 1 sobre 8. Beleza. Agora, é hora de transformar esses valores em potência. Que potência? Base 2. O 4 é 2 ao quadrado. Ele já tinha um expoente. Vou colocar ele aqui multiplicando. E o menos 1 oitavo? O menos 1 oitavo é o seguinte, gente. Lembra o expoente negativo que manda inverter a fração? O menos 1 oitavo vai dar 2 elevado a menos 3. Então, eu vou mostrar aqui. Recapitulando aqui. 2 elevado a menos 3. A primeira coisa que você faz aqui. Quando tem negativo, você tem que inverter a fração. Então, o 2 vai para baixo e surge o 1. Então, ele é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Aí, você faz 1 elevado a 3, dá 1. E 2 elevado a 3, dá 8. Então, eu vou fazer a volta dessa propriedade aqui. Então, 1 oitavo vai ser esse valor aqui. Aí, eu corto a base. E aí, eu vou multiplicar para puxar o resultado para cá. Então, vai ficar negativo. 0,4, o dobro de 0,2. Então, 0,4t igual a menos 3. Gente, se menos 0,4t igual a menos 3, não é verdade que 0,4t é igual a 3? É o tal do multiplica por menos 1. Agora, eu vou passar o 0,4 dividindo. Então, t é igual a 3 dividido por 0,4. Vou fazer essa divisão aqui. Deixo um espacinho que eu vou ter que igualar as casas. Cortar a vírgula. 30 por 4 vai dar 7 vezes 4. 28 sobram 2. Desço um 0. 20 por 4 dá 5. E resto, 0. Então, o t deu 7,5. Esse tempo é em anos. Então, depois de 7 anos e meio, o nível do reservatório vai ser 1,8 do atual. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Deixo a dúvida, qualquer coisa aí. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.